Paula, você está indo para onde agora? Eu estou indo para a Europa, estou embarcando para lá, fico 3 semanas, jogo 3 charles de 25 mil dólares, depois retorno e jogo mais 3 no Brasil. Legal, o Fusquinha do Sérgio chega lá? Olha, chegar até a cidade... Caramba! De Fusquinha! De Fusquinha para a Europa, vou pegar a placa aqui. Tchau Paula, boa sorte! Boa viagem! Aí Sérgio! De Fusquinha! Obrigada Mário! Olha galera, divulgação no Facebook, quem quiser comprar o Fusquinha do Sérgio, beleza? Número, baratinho, 3 de 800, tudo inteiro, motor, dá um jeitinho na carcaça da época.